E aí galera do Médio? Nega Azul, chegamos aqui no show mais esperado do ano, Luísa e Maurílio. Luísa e Maurílio, o maior show em Nanook 2017. Eu sou Muka Gomes, Dani Lima e Diego Lima, estamos aqui para operar na alta e brincar com a galera nessa terra natal, a terra natal da Luísa, vamos ver o que vai acontecer hoje. Não é assim mesmo, não é assim não, não é assim não, não é assim não, porque eu não sei negar amor. Tu não sabe não? Eu não sei negar amor. Eu tô aprendendo a não negar também. Ei meu Deus do céu, é importante, é o que importa, eu não vou negar amor não, né? E eu aprendi a não negar amor, pra vocês meus amores, negar amor pra mim é uma coisa muito difícil. Pode vir que nós estamos fáceis. Quero encerrar muito rápido a parada, principalmente a abertura. Então bora embora, vamos pra lá, vamos lá. Vamos pra balada. Vamos pra lá. Mas se liga no que vem por aí, roda a vinheta, porque agora é nóis. Alô galera, eu sou a Luísa. Eu sou o Maurílio. E nós somos a dupla Bruno e Marrone. Gente, a gente queria dizer que a gente também tá na TV Megazum. Um beijo. Um beijo. Vocês todos. E nós somos a dupla Bruno e Marrone. Pra quem sou? Pra quem sou? Pra quem sou? Pra quem sou? Fala galera, olha só. Diego Lima e Dani Lima estão lá perdidos. Estão por aí, cara. Eu fiquei perdido deles, estou aqui na câmera 2. Não sei o que está acontecendo. Mas olha só como é que está aqui fora. Olha, presta atenção. Mano, tá louco, tá boa. Olha a fila. Olha a fila. Nunca na história do Pedra Negra, deu tanta gente assim. Luísa e Maurílio. Fazendo história aqui em Nanuki, Minas Gerais. Então pessoal, continuamos aqui Luísa e Maurílio. Festa no Pedra Negra aqui em Nanuki. Então vamos ver o pessoal aqui. Olá, tudo bem? Tudo jóia. E aí, o que você está querendo fazer aqui dentro dessa cabana aqui preta? Tirar foto com o Luísa logo. É. Por que com o Luísa? Ah, porque eu sou fã. É mesmo, fã? Você conhece uma música de Luísa? Tô bem, tô mal. Tô bem, mal. Esse cara aqui é história aqui em Nanuki. Tudo bom? Graças a Deus. Conheço a Luísa? Conheço. Tudo bem. Vou deixar só a mulher hoje que eu acho que tá meio avulso aí. Com certeza. Aí, tá bom. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, beleza? Tudo bem? Tudo jóia. E aí, tá querendo tirar foto com Luísa e Maurílio? Como é que é? Claro, uai. Sabe música? Sabe música? Claro, sei. Tô bem. Não, tem que cantar uma música com a gente aqui. Não tem que cantar, não. Como é que é a música de Luísa e Maurílio? O pessoal aqui tá meio devagar, o pessoal tá com medo. Já há muito tempo eu já conheço. Tudo bem? Tudo ótimo. Batom bonito. Igual eu. E maquiagem também bacana. Gostou? Muito. Não pôs na rede não. Tem namorado? Solteira. Beleza. Não sabe negar amor? Não sei negar amor. Pra ninguém. Nem eu. Não sei negar amor. Pra que isso? Rapaz, aqui tem uma que fala que não canta e tem uma que tem que canta aqui. Ei, Debra. Luísa e Maurílio, um sucesso hoje nacional. E você que é uma artista local, vamos considerar assim, vamos considerar assim, porque eu conheço você. Todo mundo sabe, todo mundo conhece. Vai ser um espetáculo, literalmente. Vai ser um grande show. Luísa é ótima. Sempre acompanhei e ela é muito, muito boa. Qual a música que mais te agrada? Pra que isso? Desfilar com essa cara bem na minha cara. Não pode, né? Tudo bem? Oi, tudo bem. Você mora aonde? Em Serra. Serra da onde? Serra Zé Marais. Zé Marais. Primeira vez? Primeira vez. Primeira vez não esquece, né? É. Você gosta? Gosto. Agir errado com a pessoa certa. Já aconteceu isso com você? Demais. Errar com a pessoa certa? E você também? Não, não. E você? Você errou também? Não, não. Você já errou com a pessoa certa? Não. Você errou também? E você também? É, muito. Errou com a pessoa certa? Com certeza. E você? O que que tem eu? A pessoa errada não tem como estar aqui, né? Não, não tem nada. Vai casar, né? Eu vou casar. Vai casar, papai? Toda hora, sempre. Isso aí, então. Fechou? Hã? Vai me convidar pro casamento? Toda hora, na hora que quiser. Que não convidou até hoje. Me convida, me convida. Você tá convidado? Eu vou dar 20% no casamento, o resto é paga. Não, só sua presença já é fundamental. Então, beleza, então. Fechou, então? Fechou. Qual a música que conhece de Luísa aí? A mais tocada, né? Qual é? Sou meu irmão, meu nome do... É isso aí. Esse é o Mariceu, o Mariceu é cantor. Eu vou casar sem ele cantar. Rapaz, o Mariceu cantou, viu? Tudo bom? Tudo jóia. Tudo bom também? Tudo certo. Vai, vou pra Rê, então. Oh, meu Deus. Amanhã, amanhã, amanhã. Amanhã, amanhã. Eu vou pra Rê daqui a pouco, né? Tão juntos, com o mesmo ônibus, o mesmo caminhão, o mesmo avião. Vai na rabetta. Tão colado. Agir errado com o quê? Com a pessoa certa. É graças a Deus. Agir errado com a pessoa certa? Agir errado com a pessoa certa? Agiu. Mas tá tudo resolvido. Vai casar? Tá tudo certo já, filho. O bom é que nessa voz aqui todo mundo vai casar. Importante é isso. Todo mundo feliz, né? Amém. Tudo bem? Quantos anos? Tudo, Chico. 45. Quantos anos? 45. Não, aqui a gente pode ir, pode votar de novo, e pode ir de novo, e pode votar. Luiz e Maurício, você conhece de onde? Aqui de Nanou, que não tem que ser daqui mesmo. É da vida toda? Isso. Você é casada? Não. Solteira? Solteira. É mesmo? Vem pra arrumar um... A procura é uma coisinha? Não, pra assistir Luiz e Maurício. Mas se acontecer uma coisa... Não, 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 não. Se acontecer, beleza, tudo bem, né? Conheço você. Como é seu nome mesmo? Thalita. Oi, Thalita. Pegou na minha mão, Thalita. Olha pra você ver, filma aqui. Pega aqui. Cadê que eu peguei na sua mão? Ela pegou na minha mão. A flaga não foi evidente. Gostei do seu pince no nariz. Obrigada. Luiz vai te entender muito bem, Maurício também. Agora eu vou continuar na sua fila aqui, pra saber o que tem atrás de você. Pode saber? Pode. Você conhece? Minha amiga. Você conhece? Conheço. Minha amiga. Ô, Fala, ela conhece. Por quê? Ela conhece. Vem pra cá. Olá, tudo bem? Tudo bem. Prazer falar com você mais uma vez, viu? Agora, na frente das câmeras, uma frente que nunca... É, eu já tô queimada por suficiência, pô. Tudo bem? Tudo bem. Tá solteira? Tô. Tá esperando alguma coisa hoje à noite? Não. Uma sexta à noite? Não. Não espera não. O que é? O que tá tomando o que hoje? Campari. Campari? Isso, Campari é amarga, né? Não, é gostoso. Gostosinho? Depois a gente embrasa. Embrasar com o quê? Campari. Só com Campari hoje? Sim. Agora vem cá. O que sobra na festa hoje? Não posso. Por quê? Tá namorando? Não. Tá ficando com alguém? Não. Tá solteira? Tô. De tudo? Tô. Vale hoje? Não. Vale não? Ah, ô Diego, na moral, não quero mais conversar, não. Diego. Ó, um abraço, viu? Foi um prazer, viu? Aham. Prazer falar com ela. Oh, aqui é minha linda. E aí, você acabou? Minha linda, diretamente, da onde? Lá de Dão? Lá de Dão. Lá de Dão. Lá de Dão. Lá de Dão. Rapaz, o clã, o clã. Você conhece o Luiz da onde? Há algum tempo já? Como é que é? A galera toda conhece ela aqui de Nanook. Eu sou fanzaça mesmo. E tu comprei esse ingresso tem quase um mês. Vim aqui pra ver ela e agora quer tirar uma foto. Agora você sabe que eu sou fã seu. Eu não sabia, não. Você sabe que eu sou fã seu. Ela trabalhou em rádio, eu sou de rádio também. Sim, eu já trabalhei em rádio, sim. E agora eu queria saber o seguinte. TV Megazum, vamos fingir que é rádio agora. Sim. Eu tô meio a roupa. Vamos fingir que é rádio agora. Você vai mandar um alô agora pra todo mundo que tá ouvindo agora, ou vendo. Sei lá, ouvindo ou vendo, né? TV Megazum. Alô, Vanessa! Aqui tá corrido, não tá? Peraí, deixa eu jogar o chiclete fora. Tá cor... Jogando o chiclete fora! Vai arrebentar hoje em Pedra Negra, né? Demais! Já tá arrebentando, né? A festa tá um sucesso. Tá arrebentando, o pessoal querendo tirar foto, fazer filmagem e tudo mais. TV Megazum, fotografia, não sei o quê. Pois é, ela tá fazendo questão de atender o público, os fãs. Isso é muito bacana. Ó, quero desde já agradecer o meu amigo Fabrício, a minha amiga Vanessa, todo mundo que se peou o máximo. Agradecer e desde já também falar pra eles que, ó, festa DG tem que ter em Nanuki. Alto nível. Luiz e Maurílio, até agora começa. Obrigado. Um abraço. E TV Megazum sempre. Beijo, gente. Nós é que agradecemos pela parceria de vocês. Beijão, Megazum. Estou aqui com a tia da Luiz, a Olga Queiroz. Olga, você é daqui mesmo? Sou do Espírito Santo. De onde? Ponto Belo. Ponto Belo, aqui pertinho. É. E hoje, né, olha que bonito, você veio pro show da sua sobrinha, todo mundo com essa maior expectativa, como é que é essa sensação? É estudiar, né, porque a gente sabe de quanto a luta, né, vem lutando, né, e a gente sabe do potencial dela. Agora chegou o momento de vir mesmo, bater palma, né, aplaudir. A Luiz é que morou um bom tempo aqui em Nanuki, sempre teve um timbre de voz diferente, agora é sucesso. Ela tá provado, né, é um baianês misturado com mineires, com capixaba, né, mas ela é fantástica, ela merece tudo o que tá acontecendo, né, e eu acredito que vai cada dia mais, né, porque o potencial dela é muito grande. E vamos tietar muito hoje também? Ah, sim, com certeza, a gente veio pra isso. E tem uma turma enorme da família. Qual a música da Luiz é que você mais gosta? Gosto de todas. Eu acho assim, show de bola, hein, tá? Valeu, aqui, ó, a tia da Luiz. E aí, galera, a espera... Acabou! Ah, papai! Eles chegaram em Nanuki, Minas Gerais, pra quebrar tudo. Luiz e Maurílio, botando pra quebrar. Agora, Luiz, como é que é voltar a Nanuki, de onde você começou, e rodeada de fãs e amigos no seu show? Cara, eu, assim, eu tô achando surreal, mas eu ainda procurei não pensar muito. Eu acho que quando eu subir ali eu vou ver, eu vou relembrar tudo, porque foi um dos primeiros pontos que eu subi, né, foi ali. Porque eu sou apaixonado por aqui, né, por Nanuki, mas eu descobri hoje que a gente também é querido, eu fiquei muito feliz mesmo. Cara, olha só, primeira vez, Nanuki, eu sei que vocês fizeram um show lá no Imperatriz, foi um sucesso, que vai ser um sucesso também. Vocês estão num grande escritório, que é o Workshow. Como é que foi o encontro de vocês dois e pra estar nesse grande escritório também que tá apoiando a cara de vocês? Cara, a Luiz fazia voz violão em Imperatriz e eu já tocava na noite também. A gente se encontrou, fez uns vídeos pro Facebook, deu certo, a galera gostou, a gente começou a cantar, a barzinha e tal, até que a gente, é... Chegou um cara, chamou a gente pra ir pra Goiânia, pra produzir algumas coisas independentes. Produzimos, fizemos umas músicas e essas músicas chegaram no Vander, que é o dono do escritório, do Workshow. Ele gostou, a gente assinou e começamos a produzir, tamo aí até hoje. Feito sucesso. Agora, vou fazer uma brincadeira aqui, eu jogo rápido. Eu já, eu nunca. Eu já, eu nunca. Sofreu de amor? Já. Eu já, eu nunca. Neguei amor? Já. Já negou amor? Demais, amor. Nossa. Eu já, eu nunca. Bebi e chorar? Já. Bebi e chorar? Já, demais. Então, estamos no lugar certo, hein? Você sabia que uma coisa que eu aprendi com vocês... Aprendi e vou levar isso pro resto da minha vida. Aprendi também com o Diego Lima ali. Eu não sei negar amor. E é nessa vibe que a... É, e é nessa vibe, Luiz e Maurílio, sucesso no Brasil inteiro, que a gente toca o nosso programinha de hoje. Então, vamos curtir Luiz e Maurílio a vivo aqui no Pedra Negra Country Club. Simbora, Luiz e Maurílio! Uma vez eu cantei aqui, tinha cinco bêbadas. E eles estão todo dia aí, ó. Gazinho era cinco, não era mais. E minha família de maluco, né? Minha mãe, meu pai. E agora tá aqui, cheio de gente. Agora eu vou pedir a ajuda de vocês, pra gente fazer um vídeo foda. Vamos fazer? Vocês podem ligar o flash do celular de vocês, por favor? Então acende. Acende tudo aí pra mim, vai. Nós vamos fazer o vídeo mais foda da história. Quase demais. Quem tem? Eles apresentam a bandeira da minha cidade. Eu vou pedir até a minha cidade. Por quê? Por quê? Eu tô batizado no cabelo ou coração. Já não consegui me napegar, mas doei. Tô tem pará. Fazer errado com a pessoa certa Eu tô falando aqui em mim e comenta Você é meu dia, eu tô com a gente Olha só, um camarote, um dos responsáveis por essa peça Próximado dos FG Produções O negócio tá bombando A quantidade de gente que tá aqui Na parte de serenidade, a Luísa tá estourada Ela é bem conhecida na cidade, em Danuk, em região E é um privilégio a gente fazer parte dessa festa maravilhosa E eu na organização, juntamente com o Ico, a Fabrissa, a Vanessa Trazendo essa mulher que é maravilhosa, simplicidade e humilde Caramba, ela falou quando veio aqui antes pra cinco pessoas Hoje essa multidão, sucesso Sucesso, todo mundo E quando essa festa vai ter mais? Com certeza, vai vir mais e mais e mais Estourada Vá meu brother, você tá bom? Vá galera, beleza? E aí, tá curtindo? Tô curtindo demais, meu Deus Felicidade demais Essa festa tem vindo, show do ano, né? Com muito trabalho? Com muito trabalho, mas vale a pena Só de ver essa multidão ali, cara, vale a pena demais Nós estamos no melhor lugar da festa No melhor lugar da festa Aqui é open Aqui é open? Open, open, open Ô Diego, ô Dani, vocês estão aí embaixo Vocês se ferraram Vamos pegar um pouquinho do show aqui de cima Tá escuro Vamos ver como é que tá Ele pega zoom, gravando tudo Alô Tadeu! Tá vindo com uma super festa hoje Luísa e Maurílio Hoje, Pai da Negra Casa cheia Algo inesperado em Nanuki Porque se tá de Luísa Como é que você espera uma festa hoje? Grande hora desse porte Muito bem Sempre bem-vinda à sua terra natal A gente faz votos que seja um sucesso Sua apresentação aqui E pra nós é um orgulho muito grande A sua presença com a gente aqui Que ela sirva de espelho pra outras pessoas aqui também Saber que tudo é possível Quem quer vai atrás As pessoas têm que ir atrás do sonho delas O meu sonho Eu fui atrás E eu acho que as pessoas todas devem ir atrás dos seus sonhos Assim como ela foi Deu certo Então, todo mundo tem seu talento E esse talento tem que ser aflorado A nossa amiga Luísa anda aqui Sucesso no Brasil todo E toca música de amor Você gosta? Adoro É um super talento Estamos aqui hoje pra prestigiar O Zé bebendo Se estiver bebendo Só Se estiver com dor de cotovelo Então Tá novo A Luísa Que hoje é um conceito diferenciado Hoje está entre os maiores escritórios Em Múcio Sertanejo do Brasil Está vindo hoje aqui Com maior satisfação E ter alguém como vocês aqui Curtindo também Presente Também é uma coisa que valoriza Estou aqui com ela A ganhadora do ingresso O ingresso que você respeita Você acreditou que você ganhou o ingresso? Não Foi marmelada Foi marmelada Foi marmelada Foi um sorteio eletrônico Falei Poxa meu Vou achar que foi marmelada mesmo Que sorte Só demais É o terceiro que eu ganho É mesmo? É Poxa meu Me fala quais são os números da Mega Senna Meu irmão falou pra eu falar também Dizem que quem tem sorte no jogo Não tem sorte no amor Como é que é o seu caso? É meu caso é esse Quem tem sorte é sorteiro É É Você tá sorteira? Tô Que coisa boa hein Nós damos ingresso Depois nós conversamos nós dois Tá Vai lá vender Vai lá 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 Estamos fazendo entrevista Selfie entrevista Porque não tem como Se ter gravíssimo Segurar Não dá pra andar Nem pra andar Gente Vocês não tem noção Dá pra andar não Selfies entrevistas com o Megazum Não tem jeito Você já foi no show desse jeito aqui? Não Não, não, não Pra fazer entrevista É Luísa, meu bem Luísa, nós não quer isso, hein Alô, Luísa Olha, Luísa Segue a gente aí, hein Vamos, Aral É muita covardia Ela não faz mal pra ninguém Deixa ela viver A vida Ela tem coração Olha, meu sonho é as duas, tá? Olha só, Loura Morena Tem que ser amiga Loura Morena Você tá podendo escolher hoje Qual você quer Eu escolho as duas É lógico É, ó Tem que ser, ué Nós temos história Nós três Vamos fazer história Nós três agora Muitas histórias Carreira, carreira Carreira Ó, além de fã do Gustavo Lima Também é fã da Luísa Sou Ela é muito boa Sou fã Virei fã Mas ainda bem Ela sabe fazer um quadradinho de oito Ou um redondinho de quatro Nenhum E aí, vocês estão juntas? É? Vocês estão juntas? Juntas Pode estar junto com você também Eu não quero Mas se você quiser Também não quero Mas se você quiser Ai, ai, ai Não é todo dia Que acontece um negócio desse, né? Meu Deus, hein Socorro Estou aqui com o melhor casal O casal mais bonito de Nanook Com os mais, gente boa Ana Laura, meu amor Como é que você está? Estou ótima Como é que está a vida de engenharia? Está boa também Dá para ganhar dinheiro Está ganhando dinheiro? Não posso? Dá Eu não estou ganhando não Me fala como é que faz Dá para tudo, Samuel Vou até o jeitinho Passa aí Poxa, olha Eu não deixava você passar não Mas tudo bem Vem, é Como é que está administrar engenheiro? É fácil? É muito nó na cabeça? Ah não, é muito difícil A conta bate no final do mês? Olha, até que está batendo Futuro administrador? Mulher e engenheiro ainda O trabalho A gente não entende a mulher Ainda mais mulher e engenheiro Muito difícil de entender E o que eu acho que ela vem Vai namorar com o meu filho Fala para mim Como é que foi essa experiência maravilhosa? Você não é daqui de Nanuque, né? Você é da onde? Você é da onde? Não é que não, mãe Fala para mim Santa Maria da Vitória, Bahia Caralho, velho Para mim foi uma experiência muito boa Foi lindo demais Eu não conhecia a dupla Mas eu fiquei muito satisfeita por eu estar aqui E agradecer a todas as pessoas Que me ajudaram a chegar aqui Poxa, foi muito emocionante Foi demais Eu fui investeada Porque eu não conhecia Meu Deus do céu E eu achei muito bom Foi maravilhoso o show E agradecer as pessoas Que me ajudaram a chegar Foi muito emocionante Foi muito bom Oi? Quantas pessoas? Foram duas pessoas Foi o Fabrício e a Vanessa Então você, pô? Você foi mais quem? Sozinha? Ah, eu vi sozinha Sua mãe deixou, velho? Deixou Você já é de maior? É Então já pode Já aguenta? Aguenta E antes de você falar Desde as mãos de verdade Moreno da voz de verdade Maior traidor da cidade E não me faz exaltar E não me faz exaltar E não me faz exaltar Ele quem é que nos gozou E não me faz exaltar Um ano de verdade Então eu soube E antes de você falar, deixa só eu te lembrar Você nunca foi de verdade, maior caído da cidade E não me fale de saudade, esse assunto você não sabe Pra esse amor falso pronto, que eu tô devolvendo em mim todo Acabou seu tempo, sinto muito mais É isso aí galera do Mega Cara, tá difícil de fazer entrevista aqui hoje Vamos curtir pra caramba O negócio foi bom, eu nem posso entrevistar direito Mas tudo bem Diego sumiu, né Dani? Diego deu literalmente um miacho Só tem que essa festa, tá massa demais, melhor do que eu imaginei Luisa é show do ano Maulino também Esse com certeza é o show do ano aqui em Minas Gerais Um beijo galera Se você gostou curta esse vídeo no Facebook e no Youtube Em todos os lugares E se inscreva no nosso canal no Youtube Valeu TV Notícia, um beijo Vai dar, vai dar PT, vai dar Vai dar, vai dar PT, vai dar Vai dar, vai dar PT, vai dar